Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Demorou, 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 demorou. Se liga, gente, veja como é o destino. Te conheci alegre e sorrindo Alegre e sorrindo Uma garota linda e muito atraente Com seu jeito de ser humilde e diferente Mas eu sei que é É amizade sim, amizade sim Mas eu queria algo a mais O seu amor, eu espero É, meu bem, não vou chorar Sua lembrança eu vou guardar É amizade sim, amizade sim Mas eu queria algo a mais O seu amor, eu espero É, meu bem, não vou chorar Sua lembrança eu vou guardar Quero seu amor pra mim Sua sinceridade, ela mexeu comigo Quando você diz que só me quer como amigo É Que só me quer como amigo As vezes até penso Vem te falar a verdade Mas eu sei que só me quer como amigo Amizade sim, amizade sim, mas eu queria algo a mais O seu amor espero...